Vem pra quem é que é que eu não entendo. Voltamos com a energia lá em cima. Eu tenho a honra agora de chamar um convidado especialíssimo. Ele é um hipnólogo, ele é meu amigo. E você vai receber com muito carinho, com muitas palmas, com muita positividade. Vem pra cá! Juan Garcia, pode entrar! Que alegria! Que alegria! Gracias! Amigo! Que prazer estar aqui! Olá! Olá a todos! Que tal a gente provar e mostrar para as pessoas a sua eficiência, você hipnotizando alguém aqui. Quero hipnotizar você! Não! Daí você me lasca! Fica tranquilo, extremamente seguro. Vamos lá, vamos aqui comigo, minha matéria! Eu vou topar isso, cara! Eu vou com medo, mas eu vou! Que alegria! Vamos lá em cima e vamos embora! Por favor, sente-se aqui! Tranquilo! Tranquilo! Não vai revelar segredo meu pra ninguém não, hein? Não, mas tem muitos segredos escondidos aqui! Mas veja só, agora completamente concentrado, descruça as pernas, por favor. Descruça os dedos, tudo o que impreça o fluxo de energia do seu corpo. Beleza! Ok? São três números que eu vou contar. E depois que terminar de contar, você estará completamente sob o poder da minha voz. Claro! No um, você vai cerrar seus olhos. No dois, vai ignorar completamente sua plateia, produção, câmera, todos. E no três, somente me escuta. Ok? Um, dois, três. Um! Preciso da sua ajuda, por favor. Não se mexe não, por favor. Finge que está hipnotizado, por favor. Estou desesperado. Estou desempregado. Estou desempregado. São duas filhas pequenas. A produção disse que ia me pagar 150 reais. Como é que eu vou pagar a pensão com 150 reais? Porque elas são duas filhas. Minha filha é muito fã do seu programa. Olha a foto dela aqui, ó. Olha aqui. Não, mas só um instantinho, tá? Não, só um instantinho, não. É minha filetinha, mas você vai decepcionar minha filha. Segue essa porra, cara. Tá bom. Ele está completamente hipnotizado. E agora ele está suscetível a todas as minhas ordens de comandos. Você prefere comer uma cebola ou ficar pelada aqui na frente de todo mundo? Pelo amor de Deus, cara. Cebola nossa. Seguro? Ele agora vai comer uma cebola achando que é um sorvete. Isso vai ser incrível. Eu vou sentar ali ao lado dele. Treiros, acorda, acorda. Pode acordar. Estava tirando uma soneca no seu programa. Eita! Fica até meio zunziado, né, gente? Que alegria. Agora eu trouxe um presente aqui pra você. Porque eu sei que você adora sorvete, né? Não sou muito, eu sou do sorvete. Não, é muito? Mas sorvete de uva. Hã? Sorvete de uva? De uva eu gosto. Não gosta de sorvete de uva? Ele ama sorvete de uva. Olha que delícia. E agora ele vai comer o sorvete de uva. Está hipnotizado. Ele gostou do sorvetinho de uva. Está gostoso? Ele acha que está comendo sorvete de uva. Estava gostoso? Bacana? Então dorme de novo, dorme de novo. Cara, eu vou precisar de você mais do que nunca agora. Tenho carta de motorista tipo D. Eu fui em segurança da casa de vida. Eu trabalho. Sou muito fã do seu programa. Estou precisando de uma indicação. Qualquer coisa que o senhor arrumar pra mim está ótimo. Ele está completamente hipnotizado. Quando ele acordar, ele vai pegar o celular dele e vai me transferir um pix de 50 mil reais. 50 mil reais e eu vou devolver pra ele através da hipnose. 10 mil reais e a gente acaba essa merda. 10 mil reais. 50 não. Achei muito 50. 30 mil reais. Presta atenção. Presta atenção. Pegar ou largar? 13 mil reais e eu te dou um estágio no domingão. Chega. Ele vai me fazer uma transferência agora ao valor correto. Fechado. De 13 mil reais. Isso. Então, 3, 2, 1. Acorda. Estava dormindo de novo. Que isso, hein, Brasil? Caramba. Como dorme esse apresentador, hein? Increíble. Você está com seu celular aí? Estou com seu celular aqui. É, por favor, pegue seu celular. Que tem uma mensagem surpresa. Sim, tem uma surpresa. E por favor, pode abrir o aplicativo do seu banco. Isso. Esse é meu pix. Que maravilha. Vamos ver se... Já chegou. Que bom. Agora vou devolver para ele esse dinheiro através da técnica de hipnose. Presta atenção. Alakazan. Vou ver o dinheiro está na sua conta de novo. Chegou, gente. Esse foi o maravilhoso Juan Garcia que está indo embora. Está indo embora. Deixa quebrar uma pena. Não acabou, não. Não acabou, não. Agora vou fazer uma brincadeira com a sua plateia. Posso? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora todos que estão aqui na plateia vão deixar suas bolsas abertas, suas carteiras abertas, suas pochetes abertas, deixar todos os seus bens à mostra e vão permanecer com seus olhos fechados durante 20 minutos. É uma técnica maravilhosa. Eu gostaria de saber quem vai topar essa brincadeira. Eu. Você. Com licença, meu amigo. Agora é a hora de você de casa entrar em transe. Descruze seus dedos, suas pernas e só preste atenção na minha voz. Você olha fixamente para o meu dedo e sem mexer a cabeça acompanhe o movimento. Vá até o botão de se inscrever, clique em inscrever-se e à La Kazan.